Esta quinta é uma quinta centenária, é uma quinta que data da escritura de 1883, foi feita, portanto, uma escritura dividida por três irmãos. A quinta é uma quinta que fala por si, quem cá vem vê. Nós estamos a desenvolver aqui vários segmentos, temos aqui três vertentes essenciais. Temos a parte agrícola, que temos também produção biológica de mirtilos, framboesas e de estufas de hortícolas, em que apostamos na qualidade e mais uma vez na diferenciação dos produtos. Nós estamos a fazer também a parte turística, em que estamos, mesmo na reta final do pedido de utilização, da licença de utilização, para casas de campo. Já estamos com outra parceria, que é com uma empresa de chocolates, em que estamos a fazer chocolates de vinho. A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau. A nossa filosofia é, de alguma forma, ajudar os outros, sermos ajudados. Não há problema nenhum, não temos vergonha nenhuma nem em ajudar nem em ser ajudado. É muito bom para nós, é muito gratificante, é uma honra muito grande, porque tudo o que nós podemos fazer pelo CDT, no caso concreto, estamos cá. Podem contar connosco, assim como nós também contamos convosco.